Primeira vez Um passação foi dentro do reservar Primeira vez Com o banal ver atrás Um passação foi dentro do reservar Onde um tom de escadeirão Escadeirão, escadeirão Onde um tom de escadeirão Escadeirão, escadeirão Nós era três Que mãos no peró Poder sair no cato Pelo fim dos comandões Nós era três Que mãos no peró Poder sair no cato Pelo fim dos comandões Onde um tom de escadeirão Escadeirão, escadeirão Onde um tom de escadeirão Escadeirão, escadeirão Primeira vez Com o banal ver atrás Um passação Foi dentro do reservar Primeira vez Com o banal ver atrás Um passação Foi dentro do reservar Onde um tom de escadeirão Escadeirão, escadeirão Nós era triste, não estupirou Quando saí no tac pelpite, comandou Nós era triste, não estupirou Quando saí no tac pelpite, comandou Nós era triste, não estupirou Quando saí no tac pelpite, comandou Nós era triste, não estupirou Quando saí no tac pelpite, comandou Não estupirou Não estupirou Não estupirou Não estupirou Não estupirou